Vem comigo Vamo nessa Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Pois não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar meu sofrimento Porque seu rosto não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Me cansei de novo E agora vou sair e procurar você de novo Você não pode imaginar meu sofrimento Por que seu rosto não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim